A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11 a partir do versículo 1 e 2 Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E prova das coisas que não se veem Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho Use a sua fé Foi usando a fé que Davi jogou a pedra no gigante E o gigante caiu Foi pela fé que com a vara Moisés tocou no mar E o mar se abriu Foi pela fé que com a queixada Sansão feriu mais de mil Mais de mil Quem usa a fé está sujeito a ser abençoado É usando a fé que todos os objetivos são alcançados Use a fé Use a fé Use a fé Use a fé E veja Deus entrando em sua casa agora Use a fé E veja todo o mal indo embora Use a fé E veja Deus abrindo o porto onde não tem paredes Use a fé Use a fé E veja Deus matando a sua sede Use a fé Que se picara a sua sede Porque os exigimos E veja Deus abriu mais de mil E veja Deus abriu mais de mil